Domingo dez de setembro, na extração especial da Independência, vamos forrar seu bolso com quinze mil reais e você vai realizar o sonho da Moto Zero. No primeiro prêmio, tem uma bolada de cinco mil reais, mais cinco mil no segundo e cinco mil no terceiro. No quarto prêmio, traz pra você uma Supermoto Honda Bros cento e sessenta, zero bala e já em placada. Pra completar, tem mais uma Supermoto Honda Bros cento e sessenta, zero dona e já em placada também no quinto prêmio. E ainda, dez rodadas da sorte de cem reais cada. Cartelas apenas dez reais. Comprando a sua, você estará contribuindo com a Associação Pestalose de Codó. Sorteio com transmissão ao vivo pela TV Cidade, canal onze ponto um, Rádio Guarapari FM, cento e seis vírgula sete. E pelo Instagram do Codó Feliz. Codó Feliz. A sua sorte está aqui.